Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia da nossa tradicional entrevista, então a gente vai falar sobre o futuro da pós-graduação aqui no Brasil. Mas a gente tem outros assuntos, inclusive, que a gente ficou devendo de ontem. Então vamos falar da confiança da indústria, também vamos passar por aquele giro de mercado que vocês já conhecem. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente vai fazer uma entrevista bem interessante, mostrando um retrato da pós-graduação do Brasil. A gente trouxe a Sofia D'Arra aí, que fez um estudo maravilhoso. O CGE lá, que é onde ela trabalha lá, fez um estudo muito legal. A gente vai trazer para vocês esse estudo. Vamos falar aí da confiança da indústria, vamos falar da arrecadação fiscal, do resultado fiscal do mês de maio. Mas antes de tudo, já vamos então partir para a nossa agenda agora aí, para ver o que o nosso telespectador aí vai enfrentar durante o dia, né Débora? Exatamente. Hoje é um dia de agenda bem recheada. A agenda estava um pouco cheia ontem, mas hoje ela está mais cheia ainda. Então a gente tem, desde manhãzinha, já indicadores saindo na zona do euro. Lá saiu a confiança do consumidor e sentimento econômico. E a gente teve também no Reino Unido o relatório de estabilidade financeira. A partir das 8 horas, a gente começa a ter uma série de dados aqui no Brasil. Então sai o relatório trimestral de inflação, que a gente vai trazer detalhes para vocês amanhã. Sai o IGPM de junho, medição da FGV. E da FGV também saiu hoje a confiança dos serviços e do comércio. A gente vai falar da indústria hoje. E a gente ainda tem a confiança dos serviços e do comércio, porque hoje é aquela semana que a FGV solta todos os dados de confiança que ela realiza. A gente tem também a decisão de juros na Turquia e voltamos para o Brasil com o índice de preços ao produtor de maio, divulgação do IBGE. Na sequência, a gente tem aqui na nossa agenda diretores e dirigentes de Banco Central falando. Então hoje, Banco Central Europeu, dirigente do Banco Central Europeu, vai falar numa conferência sobre supervisão bancária. E aí a gente entra na área de dados dos Estados Unidos, porque hoje saem também vários dados por lá. O que a gente tem na agenda? Pedido de auxílio-desemprego, encomendas de bens duráveis, o produto interno bruto, o PIB do primeiro trimestre. Temos índice de preços com gasto com consumo pessoal, o PCI. Só que aqui a gente ainda não está falando daquele PCI mensal, a gente está falando do trimestral. Então não é essa métrica que o Banco Central gosta mais, ele gosta mais da que vai sair amanhã, que é a medição mensal. Mas aqui já dá para trazer uma ideia do que a gente pode esperar para amanhã. Então esse dado deve ganhar relevância, já saiu às 9h30. Às 9h30 a gente também tem o núcleo do PCI, então sai o índice de gastos com consumo pessoal e o núcleo do índice de gastos com consumo pessoal. E a agenda tem mais uma página, então não para por aí, porque a gente tem agorinha, agora, o Roberto Campos Neto dando uma entrevista sobre o relatório trimestral de inflação junto ao Diogo Guilhem. Então caso a gente perceba alguma coisa ali no discurso dele, a gente já traz para vocês em primeira mão. E a gente tem vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos, decisão de política monetária, então taxa de juros no México. E hoje a gente tem ali um debate nos Estados Unidos das eleições presidenciais. Durante o dia saiu o Caged de maio e a gente ainda tem uma reunião do Conselho Europeu na Bélgica. Então como eu falei, hoje a agenda está bem cheia, com muitos dados dos Estados Unidos que tem um potencial para movimentar e a nossa, nosso mercado. E a gente tem também vários dados aqui do Brasil, além dessa conferência do Roberto Campos Neto, que a gente sabe que sempre tem potencial para azedar tudo. Vamos então agora começar o nosso giro de mercado aí, colocando a notícia que a gente sugere todo santo dia aí. A gente tem aí os Estados Unidos, a divulgação do PIB também, os dados que vão sair estão mexendo bastante aí com o mercado. Mas como que está a Ásia, Débora? Está em queda hoje por causa de dados negativos que saíram da China? Exatamente. A gente tem hoje as bolsas asiáticas em queda por dois motivos principais. Um deles é o lucro industrial da China, que foi divulgado ontem à noite, então lá pelas 10h30 da noite já saiu o lucro industrial e ele veio não só abaixo do esperado, mas abaixo do mês passado. Então ele subiu, ele subiu 0,7% na comparação anual, só que ele veio de uma alta de 4%. Então não teve uma desaceleração, até um pouco esperado, porque teve uma alta de 4% no mês anterior, continuou em alta, mas não tão firme quanto o mercado gostaria. E isso trouxe ali um sentimento mais negativo, já rondando a Ásia às 10h30 da noite, que era o comecinho da manhã lá. Outro ponto que acabou puxando as bolsas asiáticas muito ali para baixo foi o iene. O iene teve sua maior desvalorização em 40 anos, então o iene está se desvalorizando bastante frente ao dólar e isso trouxe também uma incerteza ali em relação à política cambial do Japão, se vai ter intervenção. Inclusive, a gente teve ali alguns ministros falando que se tiver que intervir, eles vão intervir, o ministro das Finanças falou ontem, se tiver que intervir no câmbio, eles vão intervir se for necessário, mas a gente tem o iene se desvalorizando bastante. Então, aqui a gente também vê que a gente não tem um movimento único do real se desvalorizando. No geral, as moedas estão se desvalorizando e o iene tem algumas questões bem peculiares e ele acabou tendo essa, chegou a esse menor patamar em 40 anos. Inclusive, eu coloquei o Nikkei 225 para vocês aqui na tela, porque ele teve queda hoje junto às outras bolsas asiáticas, então ele também não caminhou sozinho para o terreno negativo. Ele caiu 0,82% hoje, justamente por essa combinação de fatores que eu já expliquei. E isso acabou contaminando a Ásia de uma forma geral. E esse lucro industrial chinês, apesar de ter sido divulgado ontem, não foi suficiente para derrubar, por exemplo, o minério de ferro, que as commodities hoje continuam subindo, inclusive estão aí trazendo um fôlego para o Ibovespa, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Vamos agora chamar a nossa entrevistada, Sofia Dahrer, que coordena aí o CGE e fez um estudo muito bom aí sobre a pós-graduação aqui no Brasil, mostrando um retrato bem aprofundado. Bom dia, Sofia, tudo bem com você? Bom dia, bom dia, André, bom dia, Débora, bom dia para todo mundo aí que está ouvindo a gente. Vamos começar a nossa entrevista. Então, eu queria que você já começasse ela falando um pouquinho aí sobre esse estudo, a importância que tem, que é essa questão de você acompanhar a formação aí de mestres e doutores na economia brasileira. Então, você pode explicar um pouco essa importância aí do estudo que você produziu? Posso sim. Então, esses estudos que analisam aí mestres e doutores, eles começaram a ser desenvolvidos aqui pelo CGE lá em 2010, né? E isso aí, então, agora a gente já está na quinta edição desse estudo, que é o Brasil Mestres e Doutores 2024, que nós lançamos recentemente, e eles analisam de forma muito detalhada, né? A formação e o emprego desses profissionais. Então, a gente tem séries históricas aí bem consistentes, desde 1996 até 2021, que eram os últimos dados disponíveis para a gente realizar, então, esse estudo. E o que a gente sempre diz é o seguinte, que mestres e doutores, embora sejam parcela pequena da população, eles são recursos humanos que têm, que desempenham um papel importante, né? Na formação de outros recursos humanos, né? Profissionais de todas as áreas, mas também na realização de pesquisa, desenvolvimento, não é? Então, assim, eles têm um papel muito importante quando você pensa num país que está preocupado com inovação, com competitividade, e para você ter capacidade de promover um desenvolvimento, né? Criar soluções para um desenvolvimento que seja sustentável e também inclusivo, né? Então, assim, a motivação certamente de acompanhar a formação desse pessoal tem a ver com a importância do papel que eles podem desempenhar no desenvolvimento brasileiro, né? E, Sofia, quais foram as principais mudanças que você observou e que o estudo observou e que foram observadas ao longo desses anos em relação, por exemplo, à desconcentração? Como é que você vê essas mudanças no Brasil? Olha, o Brasil, ele tem uma pós-graduação notável, né? Desde lá em 1996, que é o início da nossa série histórica, até 2021, foram concedidos aí mais de um milhão, né? De títulos de mestrado e cerca de 320 mil de doutorado. E imagina só, então, que apenas em 2021 foram mais de 59 mil títulos de mestrado e mais de 20 mil de doutorado, né? Mas aí a gente ainda tem uma proporção baixa quando se leva em conta o tamanho da população brasileira. Então, o índice que a gente calculou é que nós temos 2,10,2 doutores para cada 100 mil habitantes, enquanto a gente pode considerar, por exemplo, os Estados Unidos, para ter uma referência, que tem aí 21,9 doutores por 100 mil habitantes, quer dizer, mais do que o dobro. Então, tem um espaço ainda muito grande aí para a gente avançar. Mas como você comentou sobre essa questão da desconcentração, não é uma distribuição homogênea, né? A pós-graduação no Brasil. Então, a formação é muito concentrada na região sudeste, mas ela já foi muito mais concentrada, né? A gente está aí no meio de um processo muito importante de desconcentração da formação e também da absorção, né? De mestres e doutores em todas as regiões. Então, o que a gente notou foi isso, né? Por exemplo, o Nordeste praticamente dobrou a participação na formação de mestres, né? Lá no início da nossa série, em 96, eles formavam aí 10% dos mestres no país e isso passou para 20%, né? Em 21, dessa participação. No caso do doutorado, passou de 1,5, quer dizer, formava, né? Tinha uma participação realmente pequena e passa para 15%. O Sul também teve um crescimento importante, mas a gente triplicou a sua participação, né? De 7 para 21%. Agora, é claro que o Sudeste, ele teve a sua participação reduzida, mas de 89 para 52%, mas ele ainda é responsável por mais de 50% das pessoas que se formam no doutorado e também tem, ele ainda é um importante polo, né? Formador, porque ele distribui doutores para o resto do país. Então, assim, mesmo dentro das regiões, você tem as simetrias, né? No Nordeste, por exemplo, existe uma variação grande ainda entre os estados, mas, por exemplo, o Rio Grande do Norte teve um desempenho incrível, porque ele não formava doutores lá no início, em 96, quando a gente analisou, não é? E quando ele chega lá em 2021, né? Ele tem um desempenho incrível, ele aparece entre o quarto estado que mais forma doutores para cada 100 mil habitantes, né? Então, é mais do que a média nacional, que é 10,2, o Rio Grande do Norte está com 13,4. Então, assim, tem caminho longo ainda pela frente, mas as políticas que começaram lá com a expansão das universidades federais, lá em 2003, e também as políticas de desenvolvimento regional ligadas à ciência e tecnologia, tiveram um importante papel nesse processo aí de expansão e de uma melhor distribuição, tanto da formação, como da incorporação desses mestres e doutores no país. E uma coisa que é muito importante, Sofia, é a questão da empregabilidade, né? Porque não adianta você formar uma quantidade tão grande, assim, de doutores e mestres aqui no Brasil, e você ter problemas de empregabilidade. Você pode falar um pouco sobre esse tema aí? Certamente. Então, o que a gente viu no nosso estudo na questão de emprego é que a absorção desses mestres e doutores pelo mercado de trabalho formal, ela é consistente. A nossa série que estuda a parte de emprego começa lá em 2009 e vai até 2021. Então, cresceu sistematicamente o número de mestres e doutores empregados, em 2021 eram 442 mil mestres e 215 mil doutores com emprego formal, e isso significou em um crescimento de 2009 a 2021 aí de quase 140% do crescimento do número para mestres e quase 192 para doutores, enquanto o emprego da população em geral cresceu aí em número 26%. Então, você vê que é uma parcela que é pequena, mas ela tem tido uma absorção importante pelo mercado. E aí também, quando a gente faz uma relação por número de mil empregados, que eu acho que é um indicador interessante, nós vimos também que, assim, lá em 2009 aumentou de 4,5 para 9,1 mestres para cada mil empregados, e no caso dos doutores aumentou de 1,8 para 4,4 doutores por mil empregados, ou seja, aumenta a densidade, né, de mestres e doutores na força de trabalho, né, nos empregados formais, o que também eu acho que é um bom indicador. E, assim, uma outra achada do nosso estudo é que o emprego desse grupo, ele se mostrou mais resiliente, né, Então, mesmo em épocas de crise econômica, eles tiveram sempre taxas positivas de crescimento do emprego, né. Então, por exemplo, quando lá em 2015, 2016, a gente teve PIB e teve taxa de emprego total negativa, né, por exemplo, em 2016, foi 0,2, menos 4,2%, mestres e doutores tiveram taxas positivas do emprego de 6% e 8,6%, né. Então, realmente, eles se mostram mais estáveis, né, o emprego desse grupo, talvez pela própria natureza desse grupo, mas o que é importante, porque é uma formação muito demorada, né, muito custosa, então é importante, de fato, que esses profissionais tenham mais estabilidade nas suas produções. E os dados aí, que vão até 2021, eles têm alguns sinais de alerta, assim, infelizmente só vai até 2021, que eram os últimos dados disponíveis, a gente rapidamente busca atualizar o estudo, mas o que a gente viu de sinal de alerta até 2021, é que essas taxas de absorção, elas, embora elas tenham, elas são positivas, mas elas estão tendendo a diminuir, né, o que é um sinal de alerta, e também a remuneração média, né, em valores corrigidos, ela vem caindo. Nossa expectativa é que com a valorização da ciência, do conhecimento, né, para o desenvolvimento, que esses profissionais voltem a ser mais reconhecidos e valorizados pelo mercado de trabalho. Eu queria agradecer muito a você, Sofia, pela entrevista aí, muito esclarecedora, muito bom mesmo, deixar aqui, não sei se a gente pode colocar depois, aí o link lá, que é do seu estudo aí, que é muito bom, até vamos pedir aí para publicar mais parte do estudo, esse aqui mesmo aí, Mestre e Doutores em 2019. clica só no mais recente, por favor, é lá no cantinho esquerdo da tela. Ah, é um print esse, professor, é um print, só que a gente tirou, não é o site, é só um print que a gente tirou. Tá bom, a gente tem o de 2024, que é o mais atual, tá? Ah, perfeito, então, gente, entrem aí nesse estudo, para vocês ficarem sabendo, é muito legal mesmo, é um mapa muito completo aí, então, fazer a divulgação aí. Agradecer aí, para falar, só para você pedir, para você dar o seu agradecimento final aí, a sua palavrinha final, Sofia. Ah, eu fico super grata pelo convite e pela oportunidade de a gente divulgar esses dados, né, são muitos dados, eu acho que as pessoas vão gostar de entender, tem dados sobre mulheres, diferença da remuneração das mulheres, que é uma, também, a gente tem uma atenção muito especial para esse, para essa questão. É isso, obrigada. Obrigado a você aí, Sofia, até a próxima aí. Vamos falar agora da confiança da indústria aí, que a gente ficou devendo no dia de ontem, né, mas a indústria aí, subiu a confiança, né, Débora, você montou os gráficos aí para a gente, não conseguiu falar ontem, então hoje você tem a oportunidade de falar deles. Terceiro mês, consecutivo de alta para a confiança da indústria. A indústria, ela está mostrando, né, uma forte confiança no começo desse ano e não só a confiança, mas a gente vê esses dados também quando olhamos, né, quando nós olhamos o PMI, que é o Índice dos Gerentes de Compras, que mostra aquele termômetro para a gente de como é que estão os setores, a indústria, ela está com esse mesmo comportamento. E não é à toa, né, que a gente tem um aumento de confiança se a gente está com, por exemplo, um PMI, o Índice dos Gerentes de Compras, mostrando para uma expansão, e uma expansão bem forte da indústria brasileira, que sofreu bastante nos períodos anteriores. Então, quando a gente olha, a confiança em si ficou em 98,4 pontos, o índice que mede a análise da situação atual subiu em relação ao mês passado, foi para 99,3. Então, a confiança da indústria, ela não está vindo só das expectativas para frente, mas a gente vê também de uma análise da situação atual. Então, como o setor industrial está olhando a nossa economia hoje e pensando, claro, na economia para o setor industrial. E as expectativas é como o setor industrial está olhando para o ambiente brasileiro, para o setor industrial, aqui no caso, no futuro. Então, a gente vê que também teve alta de 97 para 97,6. Na verdade, o índice de expectativas entre o mês passado e esse ficou praticamente estável. Mas a gente vê que o que puxou mesmo a confiança para cima foi essa melhora na análise da situação atual. E um ponto que a gente vê que tem melhorado bastante, pelo menos nesse ano de 2024, é o nível de utilização da capacidade da indústria, que agora chega a 82,5. Então, a gente está aumentando a utilização da capacidade já instalada da indústria e isso também é um ponto positivo porque mostra que tem um potencial ali para crescer a indústria e ela está ocupando mais ali a sua capacidade produtiva. Então, a gente vê isso melhorando bastante porque a gente estava com patamares ali bem perto de 80% e ficou muito estagnado por bastante tempo. Quando a gente olha as comparações em relação ao mês passado e ano passado, a gente vê esses pontos aqui que a gente consegue ver na linha do gráfico, mas com um pouco mais de detalhes. Então, se puderem passar para o pessoal de casa acompanhar com a gente, a gente tem aqui a indústria em relação ao ano anterior e a indústria em relação ao mês anterior, a confiança aqui no caso. Como eu falei, a expectativa para o futuro ela está praticamente estável, ficou com uma queda de 0,4 ponto percentual. Ela praticamente andou de lado, mas a gente teve uma melhora muito grande aí na situação atual que subiu 1,1 pontos percentuais. E isso puxou a confiança 0,4 ponto para cima. Só que se a gente olha como é que está a confiança da indústria em relação a como ela estava em junho de 2023, aí sim a gente vê a confiança da indústria muito mais forte. A análise da situação atual, então, como é que o setor industrial está vendo a economia brasileira em relação a como é que ele estava vendo a economia brasileira em 2023, subiu muito, subiu 7,8 pontos percentuais entre os anos. O índice de expectativas, apesar de ter caído em relação ao mês anterior e ter ficado praticamente estável, em relação ao ano passado, ele também subiu bastante, 2,7 pontos percentuais. Então, a indústria não está só vendo a economia brasileira de uma forma geral melhor agora no ano de 2024 do que estava em 2023, como também as perspectivas para o futuro estão melhores do que estavam naquele período do ano passado. E a gente vê que a confiança está 5 pontos, 5,2 pontos acima do que estava no ano de 2023. Então, a gente vê uma melhora na confiança da indústria e não à toa, porque a gente tem visto outros dados industriais puxando a indústria para o mesmo caminho. Então, pode ser que a gente veja uma recuperação do nosso frágil setor industrial brasileiro. Vamos rapidinho, até porque a gente tem que fazer a abertura de mercado daqui a pouco, falar do resultado fiscal do mês de maio. A gente teve que um aumento da dívida pública líquida, que ficou agora em 3,98 trilhões em maio, mas isso aí é resultado justamente do déficit que aconteceu para esse mesmo mês. A gente montou até o gráfico aqui para vocês verem o que aconteceu. Em termos anuais, a gente tem que a receita foi de 1,105 trilhões. Aí você tem alguns descontos, desonerações e tudo mais. Ela acaba ficando abaixo da despesa, que a despesa nesse mês, no acumulado desse ano, foi de 920 bilhões. Então, o resultado anual ficou com um déficit de 30 bilhões. A gente estava com um superávit bem considerável nesse momento, mas você teve esse déficit de 30 bilhões. Em termos mensais, a gente teve uma receita que foi de 109 bilhões, só que uma despesa de 220 bilhões, o que gerou um déficit mensal de 61 bilhões. Por que você teve esse aumento? Primeiro, porque a gente tem antecipação de 13º dos aposentados e pensionistas, e isso aí aumenta os gastos previdenciários. Primeiro ponto. E o segundo ponto, é que você teve um grande número de gastos extraordinários, crédito extraordinário aprovado, justamente pelo fato que você teve gastos com o Rio Grande do Sul, com o governo federal, amenizando as tragédias. Provavelmente, eles vão, inclusive, até serem excluídos da meta fiscal esse ano, mas isso aí não foi o suficiente, porque o mercado começou a gritar, ah, o governo gasta muito, o governo gasta muito, teve excesso de gastos. E realmente, você teve um excesso de gastos esse mês porque teve que salvar o Rio Grande do Sul. Lembra quando eu falei aí, faz um pouco mais de um mês aí, que quando eu estava falando aí de risco fiscal, de você teria que ter controle das contas públicas? É basicamente isso. O mercado não queria que salvasse lá o cavalo caramelo, aquele tanto de vírus de cachorrinho, não queria que salvasse as famílias nos telhados lá de canoas. E agora o mercado finge que não condicionar no Rio Grande do Sul e está reclamando aí do déficit que aconteceu justamente muito puxado pelos gastos do Rio Grande do Sul. Então, para mim, tanto faz aí, não é normal esse déficit aí, não vai acontecer nada, não vai mudar muita coisa, mas aí já se coloca essa pecha de gastador, né Débora? Exatamente. Como eu lembro que essa frase me marcou muito, uma frase do André, parafraseando aqui, para o mercado, pessoa do Rio Grande do Sul é gasto. E o mercado tinha todo esse olhar, inclusive eu fiquei bem chocada no primeiro dia ali que a gente começou até essa discussão de salva ou não salva o Rio Grande do Sul, o que o governo federal vai fazer. A gente tinha divulgação de dados fiscais na mesma semana e o mercado estava temeroso porque achava que o governo federal iria ali, sim, salvar o Rio Grande do Sul e iria gastar. E isso ia aumentar ali o risco fiscal do país. Então, a gente entende, né? Às vezes a gente tem que falar com pesar, mas a gente precisa entender como pensa a cabeça do mercado, não só para a gente poder criticar, mas para a gente também entender como os mecanismos funcionam, porque eles vão mexer com outras variáveis aí do nosso país. E falando em variáveis do nosso país, vamos fazer o giro de mercado, porque hoje a gente tem nossa bolsa se recuperando mais um dia e hoje o impulso vem das commodities. Então, mesmo com o lucro industrial da China não surpreendendo positivamente, as pessoas sempre querem mais da China, pessoas que eu estou falando aqui, a gente de mercado financeiro, enfim, agentes econômicos num geral sempre querem mais da China, porque a China é um grande motor da economia global. Então, a gente teve um lucro que ficou abaixo do esperado, então a gente vê o Xangai composto e o Nikkei 225 em queda, movimento que eu falei que foi generalizado lá na Ásia, mas as commodities não sofreram o impacto desse lucro industrial abaixo do esperado e a desaceleração em relação ao mês passado. O que a gente viu? O minério de ferro ainda ali na China subiu depois de ter ali escorregado um pouco nos dias anteriores e o petróleo branch voltou a se valorizar, coisa que a gente só viu no comecinho da semana. Então, a gente tem duas commodities que têm pesos importantes na nossa bolsa, se a gente pegar as três principais ações do nosso índice, elas são ligadas a essas commodities. A gente está falando de Vale e Petrobras e aí falo três porque a gente tem a Petrobras ordinária e preferencial. Então, isso está dando um fôlego, está dando um impulso para o nosso Ibovespa subir hoje. Mas a gente vê que o movimento ele vem também de fora. A gente tem uma tensão ali na Europa, as bolsas lá estão caindo bastante, justamente por aquela expectativa pelas eleições na França que vão acontecer agora no domingo, o primeiro turno. Então, lá as bolsas elas estavam caindo. Mas desde antes da abertura, a gente já via as treasjures arrefecendo. Ontem elas acabaram subindo bastante, a gente viu esse movimento em outros dias da semana por conta da fala dos dirigentes do Fed, mas hoje a gente tinha uma série, como eu falei, de dados que iam sair lá nos Estados Unidos. E eles trouxeram um certo alívio e acabaram reforçando aquela ideia de que talvez os Estados Unidos comecem a cortar os juros em setembro e que a gente tenha dois cortes que vão somar meio ponto percentual na taxa. Então, as treasjures hoje voltam a cair, também trazendo um impulso extra, não só para o nosso Ibovespa, mas também para as bolsas nova-iorquinas. E por isso, o dólar também está enfraquecendo, enfraquece frente a real. A gente vê uma queda aqui de 0,04, não está tão forte, poderia até ser mais forte por conta da combinação treasjures e commodities que normalmente fortalecem a nossa moeda, mas frente aos pares, a gente tem uma queda ainda mais aprofundada de 0,21. Então, hoje um dia de certa tranquilidade de uma forma geral, mas chama a atenção para o DI Futuro, que está subindo a 0,82 justamente porque o mercado está repercutindo esses dados, principalmente fiscais, mercado muito fiscalista, dá um peso enorme para isso e está aí olhando para o nosso cenário doméstico com bastante incerteza e colocando o risco fiscal de volta na pauta. Então, a gente vê esse movimento do DI Futuro que também acaba limitando um pouquinho o movimento da nossa bolsa. mas, de uma forma geral, bolsa positiva, dólar em queda e as tréjures arrefecendo. Vamos chamar, então, o nosso webinar, a nossa grande aula que vai acontecer no dia 7 de julho com o Adam Alter, Apocalipse Tecnológica, que o nosso querido Edu Moreira vai comandar. O Adam Alter que é professor na New York University, nascida em Sydney, australiana. Então, ele vai falar para a gente como que é o verdadeiro impacto da tecnologia em nossas vidas, vai mostrar e como que o design da tecnologia hoje é feito para você se viciar nessas tecnologias e vai mostrar, inclusive, alguns passos que você pode dar para tentar se livrar do vício que você tem em relação à tecnologia. Então, uma live imperdível. Já se inscreve aqui no nosso canal, aqui, ó, iclmercado.com.br. Então, você clica lá, já se inscreve na aula e no dia 7, às 8 horas da noite, o sininho vai tocar e você não vai perder nada. Então, gente, imperdível aí, já se inscreve e garante sua vaga lá, Débora. E agora, vocês ficam, olha, eu trouxe até um adereço que eu roubei ali da produção, vocês ficam com o rolê ICL, olha, nem cabe na minha cabeça. Agora, com o William De Luca na sequência e eu não vou trazer spoilers, mas já estou trazendo do que vocês vão ver por aí. Então, agora, vocês ficam em excelente companhia, um beijão e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Eu tenho uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo, topou dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberto. Ele escreveu o livro Irresistible e desvendou os segredos que existem por trás do vício que virou uma pandemia mundial em tecnologia. vício que tem enriquecido absurdamente empresas e destruído a vida de milhões de pessoas no mundo. Dia 7 de julho às 8 horas da noite, se inscreve agora para aprender com o Adams Alton. Inscreva-se